Mano, eu acabei de ver uma coisa diferente aqui, aí eu vou comprar só pra vocês verem como é que é o churros aqui, é um pouco diferente do Brasil. Os churros aqui, eles são vários e tipo mais finos, sabe? É tipo tirinhas. Eu vou mostrar pra vocês, vou comprar só pra vocês verem, se lembra. Pode acreditar, não vou te esquecer, só você que me faz viajar no prazer. Pode acreditar, não vou te esquecer, só você que me faz viajar no prazer. A saudade é forte, meu peito me invade. Se você do meu lado só rola a saudade, faz tanto tempo que a gente... Mano, olha isso. Na moral. Não dá vontade de comer, fala vocês. Querem? Querem? Mano, o que que acontece? O churros é uma delícia. Mas olha só, tem uma pequena diferença. Porque o chocolate deles, dá pra sentir que tem pouco açúcar. Tanto chocolate quanto doce de leite. Aliás, tudo aqui é bem saudável. Baixo de açúcar. Mas... Hummm...